E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, mas que você tenha uma boa semana, bom final de semana, bom dia de semana. Já aproveita aí você que não é inscrito. Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nada quando a gente estiver postando. E também... E quando for ativar o sininho, coloque nas opções de todas. É assim que a gente lançar um vídeo, você é notificado, lembrando que a gente posta vídeo... Todos os... Segunda, às oito horas da noite, e às quartas também, às oito horas da noite, e sexta-feira, às oito horas da noite. É isso aí. E daqui um tempo, né, quando a gente conseguir aí postar vídeo para vocês todo dia, a gente vai estar postando de segunda a sábado. É, tá bom. Então, como vocês estão vendo aí, hoje é a segunda parte abrindo os presentes do Charifa. A gente fez a primeira parte porque essa cama ficou lotada, né, de presente. Aí a gente falou assim, não vai dar. Não, é que daí ia ficar um vídeo de duas horas, né. Já ficou, né, um vídeo de cinquenta e seis, cinquenta e oito minutos, eu não lembro. Esse é um vídeo rápido, não vai ser um vídeo demorado. A gente já, daqui a pouco, já vai começar a abrir os presentes aí, né. Quantos presentes você acha que de pessoas que ficou, que tem aqui? Uns, dezoito, vinte, quatorze, quatorze, sei lá. É, era para ter vinte. É que teve pessoas que, né, na verdade eu coloquei um prazo, mas teve pessoas que não entregou no prazo. Daí o que que acontece? Eu preciso abrir os presentes, eu preciso ver, né, o que está gravando. Não, o sorteio a gente vai colocar em outro vídeo, né, a gente vai fazer um vídeo, né, enrolando um pouquinho, daí a gente vai fazer o sorteio. Aham, sei. E quem, né, já tem bastante gente que segue nós aí, que deu o presente. Então vale a pena vocês acompanhar aí e ver o dia que eu acho que vai ser lá por quinta ou sexta, é, quarta ou sexta-feira, né, que vai sair esse vídeo. A gente comprando, é, fazendo sorteio. É, não sei. Quarta, quinta, é porque a gente está adiantado. É que tem mais vídeos, né? É, a gente está adiantado com vídeo, tá? Mas é assim desse vídeo e já vai sair o outro. É, vai sair o sorteio. É isso aí. Então, é, como eu falei para vocês, é a segunda parte gravando os vídeos porque a cama ficou lotada de presente e ia ficar um vídeo muito longo. E como também teve pessoas que não deu, né, na data, a gente estendeu um pouquinho e aí acabou pegando ainda, ficou ainda com as pessoas. Mas eu falei, não tem como esperar mais porque seria injusto com quem já entregou. Porque eu já comecei a oferecer essa rifa no final de dezembro. Então, aí a gente resolveu fazer em duas partes. Então, hoje vai ser a segunda parte. E você que ainda não viu a primeira parte, eu vou deixar nos cards no final. Então, vamos lá. Para não ficar um vídeo comprido? Pega uma água para mim, por favor. Então, vamos começar, né? Desde já a gente agradece a todos, né, amor, que acabou ajudando a gente. É verdade. Esse dia não sei. E eu não enxergo, só estou botando reflexo. Jômodas. Jômodas. Loja das modas. Loja das Jômodas aqui na nossa cidade. A gente é cliente lá, né, amor? Isso. Já há bastante tempo. Então, precisou de um lookinho novo aí? Vai lá. Vai lá, né, Jômodas. Jômodas. Nossa, ele lá. Calma, calma, calma. Uma fralda P. Ó, eu vou jogar tudo no chão aqui de novo. Vou colocando aqui, por enquanto. Aí, eu vou colocar aí, ó. O que eu estou pegando aqui, eu estou... Vou colocar aqui no cantinho, para a gente poder ter espaço aqui, porque para mim colocar... E esse nome aqui, que eu não estou achando? Deixa eu ver. Ah, esse daí, chegou ontem da Selma. Selma? Selma Lobo. Selma Lobo. Ih, a roupinha. Deus abençoe aí a Jômodas, pelas fraldas. É isso aí. E acho que tem mais coisa dela aí também. Ih, esse aqui é difícil de abrir. Ah, tá. Amor, é da loja onde a gente comprou as coisas da Martins. Ui, olha que eu saquei, gente. Uuuuh. Ah. Amo o abraço da mamãe. Não é culpa minha. Ele fica com ciúme quando ele ganha as coisas que estão escrito da mamãe, gente. Olha isso. Ó. Amo o abraço da mamãe. E eu já tinha visto essa roupinha lá. Mas aí, como eu peguei uma para mim, ó, para ele. Escrita da mamãe e do papai, ó. Esse aqui já vai dar para usar na maternidade. A gente está combinando os presentes aí, viu? Eu não. É. A pessoa que deu... Eu não fui na loja, escanei a pessoa que deu. Será que eu mostrei o papai de fralda, né, Jô? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Pacote de fralda P. E, graças a Deus, você não vai precisar comprar fralda, né, amor? Jéssica Farmácia. Ah, Jéssica da Farmácia Dom Farma. Uma fralda. Um pacote de fralda da P. Olha isso. Vou abrir mais esse coisinho aqui. Valderes. Valderes. Valderes também. Tão pegando as garas assim. É mais fácil. Ai, que dó. É que não tem. Ó. Uh. O macacão. Que lindo. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Deus abençoe aí a Valderes. E também quem foi a Selma. Deus abençoe aí a Selma Lobo. E olha que lindo, gente. Macacão para ela usar quando ela tiver maior vozinha. Que é o tamanho G. Que lindo, né, amor? Lia Loja. Hã? Ah, Lia da... Que tem a lojinha. Ai, como é o nome da lojinha dela? Agora eu não vou saber o nome da lojinha dela. Mas fica ali na frente do fórum. Uma lojinha de sapatos. Preciso de sapatos aí também? Vai lá na Lia da loja lá. É pacotão de fralda M. E... Um punhado e meia. Meia. Olha isso, gente. Graças a Deus ela ganhou bastante meia. Agora não precisa comprar meia, né? Roxa. É cinza. E rosa. Agora vocês compraram a meia. Ah, mas já não ia mesmo, né? Porque a gente já tinha ganhado bastante. Quanto forte. Deus abençoe aí a Lia. Isso aqui é... Silvani. Silvani. Uma pacota de fralda M. Olha isso. Deus abençoe aí. Silvani. Jéssica Farmácia novamente. A Jéssica da Farmácia Dom Farma. Também ele é uma farmácia, meu amor, que a gente é cliente ali também, né? Isso. O que é? Como é o nome disso? Lenço Umedecido da Rags. Deus abençoe aí a Jéssica da Farmácia. Peguei esse aqui. Qual? Maria do Joel. Ah, a sogra da... Sogra da Rosana. Da Tia Rosana. Já tá cheio de novo aqui. Um pacote de fralda M. Olha isso. Nossa, gente do céu. Como vai ajudar, né, mãe? Esse pacote de fralda. Quem que é esse? Maria do Joel. Olha! Vai cá, vai. Você pegou certinho. Desde já, né? Agradecer o carinho de todos que compraram o charrito. Oh, mais. Um pacotão de lenço umedecidos. Tá, eu conto a cabeça, tá bom. Deus abençoe aí a Maria do Joel. Por aquele cantinho. Quem que é esse? Renata da Loja do Mate. Renata da Loja Mate. É o nome da loja, viu, gente? É, não é pra matar, não. É Mate mesmo. E quem que é? Deixa eu ver. Uuuuuh! Nossa, mas tem mais coisa? Tem? Que isso tem? Não sei, deve ser uma saia. E mais um... Uma roupa. Olha lá! Gente! Olha, se fosse combinado, não ia dar certo. Ela ganhou uma blusinha igualzinha essa aqui, meu amor. Aham. Deixa eu ver se eu acho que tá aí. Tá aí, né? Tá aí. Então, gente, é sério. Olha isso. Ela ganhou essa aqui, ó. Da Andressa Benito. E agora mais uma. Mas eu acho que esse aqui é maiorzinho. Daí vai dar pra usar bastante. É. Ó. Da Renata. Mas deixa eu ver o que que ela... Deixa eu deixar aqui. Deixa eu ver o que que ela deu mais. Ela deu um laço. Olha isso. De bolinha. Que coisa mais linda. E aqui, vamos ver o que que é. Eu acho que é uma sainha pra formar o lookinho, sabe? Sabe? Você vai deixar ela usar? Não. Ah, é criança. Só com... Ai, que coisa mais linda, gente. Pera aí. Vai ter que colocar um short por lá. Ai, que lindo, gente. Que fofo. Deus abençoe aí. A Renata, da loja Mate. Também precisando de coisinhas pra casa aí. Vai lá na loja... Mate. Do Mate. Ó. Deus abençoe aí. Que lindo. E tia Ana. Tia Ana? Tia Ana. Não é. Ah, é o Valdeireis. Ele gravita os nomes. Isso aqui é a Valdeireis. É um pacotão de fralda M. Olha isso. Deus abençoe aí, Valdeireis. A Renata, da loja. A Adriana, da cacique. Adriana, da cacique. Nossa, ainda faço. Ai, eu achei uma graça essa saia, amor. Olha isso. Vou dar pra fazer uma dessa pra mim. Ah, tá. Nossa, que coincidência, gente. Ela ganhou mesmo, amor. Eeeeh, Patrick. É, do Bob Esponja? Olha, é bom que veio tamanho diferente, amor. Tipo, ó. Vai dar pra ela usar bem. Ai, eu amei, gente do céu. Bem blogueirinha mesmo a nossa filha. Aqui é a... Adriana, da cacique. Isso. Um pacote de fralda M. Do Bob Esponja. Eu nunca tinha visto essa fralda, amor. É. Tá vendo? Primeira vez. Primeira vez que eu vejo. É que a gente... Rosa. Rosa. Arma Rosa, da loja dos Damas. Da loja Damas. Precisando também, né? De look aí evangélico, moda evangélica. E tem... Que que é isso? Vai na loja dos Damas. Deus abençoe, irmã Rosa. Uau, pacotão. Que que é? Uh! Borinho, rosa. Esse aqui também acho que é tamanho pequeno. É M. Mas parece ser pequeno, né, amor? Mas é esse da blusada. Esse aí é R&M. Ah, não. Eu acho que ele é menor, maior. Ele é um pouquinho mais largo aqui, ó. Você rasgou o saquinho. De quem que é esse? O Selma. Ah, gente. A Selma, ela comprou... Dois números. Dois números. Então, acho que é por isso que vai ter. Vocês não podem ver. O quê? Ela comprou dois números. Então, tem dois pacotes de fralda. E esse aqui, ó. É um conjuntinho que já foi ela que deu. E, ó. Um pacote de fralda. LN. Mais um, amor. Opa, raizinha. Deus abençoe aí a Selma Lobo. E tem uma G. E um pacote de fralda G. Aí. Abre o outro. Tem mais coisa aí, amiga. Abre o outro. Que lindo, amor. Olha isso, gente. O primeiro chinelinho da Maquia. Que tamanho aí? Que número que é esse? Tamanho 20 e 21. É um chinelo. Olha que lindo, gente. O chinelão. Ela já tem. Dá fim polho. Deus abençoe. E aí a Selma Lobo. Então, ó. Como a Selma comprou dois números, deu dois pacotes de fralda. E dois Mimo. Tá aqui, ó. E dois Mimo dela. E quem que é esse? Da Noeli Loja. Noeli da Loja Cravo e Canela. Um pacotão de fralda G. E? Tá enchendo de novo aqui, mano. Nossa. Mamãe, bebê, não sei o que que é lá. É lenço umedecido. Nossa, que louco. Um pacote de lenço umedecido da Natura, amor. E, bebê, nossa, isso aqui é bem cheiroso, amor. E já tem uma gaveta ali, amor, de lenço umedecido. Que que é esse? Talita Prima. Talita Prima. Talita Prima lá de Itapé. E esses daqui dá mais trabalho. Aqui eles não é fácil de estourar. Deus abençoe aí. Talita Prima deu um pacotão de fralda M. Olha isso. Vamos abrir esse aqui? Qual? Gostei da cor. Qual? Aí quem que é? João Modas. João Modas. Lembrando aí, quem quer comprar roupa? Coisa simples. Felicidade. É, eu preciso. Tá feliz? Eu preciso. Ó, agora eu não compro mais meia mesmo. Ô, gente, que belezinha. Olha o tamanho dessa meia, amor. Amor, olha o tamanho dessa meia. Olha que fofo, gente. Um pacote de meia. E esse aqui, o que que é? É como se fossem aquelas sapatilhinhas, né? Porque é quando a criança começa a andar isso aqui. É, meia sapatilha de bebê. Olha isso. Que belezinha. E essa daqui, ó, menorzinha. Que Deus abençoe aí a Jô, da Jô Modas. Jô, Alex. Sacando. Ah, eu achei muito fofa essa sal. A Sandra, ela que cuida de mim pra tirar pressão quando eu vou lá na consulta. Então, ó, um pacote de fralda e pé. Pé. Tem coisa aí nessa mão, amor. Ah, serviu, né? Ó, faz barulho. Que lindo. Olha, gente, que fofo. É aquelas meinhas lá que tem o pompom, ó. Elas fazem barulho. Olha que fofo. Ô, amor. Sabe aquela blusinha com a doutora Deus que tem o gatinho e o peixinho? Hum. Ó, vai combinar. Verdade. Ó, gente. Tem o gatinho e tem o peixinho. Deus abençoe aí a Sandra lá do porto, onde eu faço as minhas consultas. Ela que cuida de mim lá. Ué, vai ser um vídeo? Quem que é? Wanderleia. O que é o Wanderleia? Do Eli? Não. Wandicleia. Ah, a Wandicleia, esposa do Eli, lá da mercearia do Eli. Um pacote de fralda M. Deus abençoe aí a Wandicleia. É Wandicleia mesmo, não é? É. Talita Prima. Prima. Deus abençoe aí. Precisando ir na mercearia também? Vai na mercearia do Eli. É. Porque ele é parceiro nosso aí também. Uuuuh. Opa. Opa. Gente, não vai precisar comprar roupa essa menina. Ó. Um mijãozinho, né? Uma calça. E um body tamanho G. Deus abençoe aí, Prima. Foi mais linda. Eu Deus abençoe bastante. Foi da mais linda. Nossa. De roupa, hein, que essa menina tem, meu Deus. Caiu o saco. Caiu. O saco tá caindo. Mara Cacique. A Mara da Cacique. Que trabalha na Cacique também, hein? Ixi. Ih, saboninho, tá dando coceira. Ih, já tem um cairão cair aqui. Um sabonete, ó, chá de camomila, ó. Que pacão mal, né, né? Hum, verdade, né? Ó, sabonete, chá de camomila. Imagina mandar um pacote de ensaio grosso. Hã? Pacão mal, né? E um pacotão de fralda... M. M. Ó, um pacote de fralda M e um sabonete aí. Ó. Mais um sabonete pra coleção, né, amor? Sabonete ela ganhou bastante. Que que é esse? Muito obrigado pela sua... Esse daqui é da Rose, da banca, onde vende capinha de celular, sabe ali na esquina do Banco do Brasil, galera? É a Júlia Presentes, né, o nome dela, sim. Deixa eu ver como é que tá aqui o nome do cartão. Ó, Júlia Presentes, que é a banquinha da Rose ali onde vende capinha de celular. Fralda M, Deus abençoe aí a Rose. Ah, isso aqui vai começar a cair, gente. Acabou. Pera aí. Aí. Acabou nada, tem coisa aí. Canto que cê sabe. É, que eu que peguei os presentes. Uuuh. Uma mãe bebê. Mais sabor... Ai, shampoo esse, amor. O quê? Nossa, deixa eu ver aqui. Esse aqui eu não tenho a vestida. Ela ganhou bastante sabonete. Dessa mamãe bebê, olha isso, Júlia. Shampoo. Deus abençoe aí a Rose da lojinha lá, Júlia Presentes. Isso aqui é rosa. Nossa, amor. A gente já ficou um bom tempo sem comprar, né, a Sônia? Bem bom tempo. O que é isso aqui? Rosa. Ah, uma rosa. Uma rosa lá na loja do Dama. Um pacote de fralda M. Esse que eu vou deixar por último. Qual? Vou abrir o quê? Renata Matiloja. Renata do Matiloja. Ai, você tá estragando tudo. Eu guardo. Ela guarda. Eu tenho duas sacolas, gente. É, um pacote de fralda G. Eu gosto de guardar porque a gente não sabe. Esse aqui é o Wander Clay ali. O Wander Clay não estraga os laços. Ah, mas se for desamarrar essas coisinhas aqui, né? Gente, que calor. Ó. Zero a dois. Ó a girafa ali. Combinou com a girafa ali. Combinou com o que que é isso? Sabonete da cabeça aos pés. Eu nunca vi essa marca. O que que é isso? Bolsa térmica da Esprete. Bolsa térmica. É. Que chique. Reutilizando a aliviar a cólica do bebê. Ó. Olha isso, gente. Eu nunca tinha visto isso aqui. Quem já viu isso daqui, as mães de plantão aí comentam. Bolsa térmica reutilizável. Alivia a cólica do bebê. É daqui de estoque. Que chique. Pera aí, deixa eu só mostrar aqui. E esse aqui é um sabonete dos pés da cabeça. Gostei, hein? Deus abençoe aí a Van de Cleia. Lá do mercado do Eli. Achei chique esse negócio. Mas como é que usa isso? É, acho que... Dá pra usar quente e gelado? É. Ah, daí quando for já na gelada, deixa na geladeira três a quatro horas. E pra usar no fogão tem que esquentar. Que chique. Ai. Ó. Quem que é essa? Da Dani? Dani, da loja. A Dani da loja. Aquele estoque. Um pacote de fraude da G. Deus abençoe a Dani. Uuuuh. Gente, né? Não precisa comprar. Graças a Deus. Deus abençoe aí a Dani. Eu abri. Deus abençoe a Dani aí. Porque, olha... E a gente foi lá, né? É. Pra comprar. Daí ela falou assim, Ah, eu vou esperar porque eu não sei se eu vou ganhar, né? E como a gente ainda não tinha comprado... Nossa, que grande, hein? Toalhão, hein? Toalhão, hein? Deixa eu ver. Ó, que linda. Esse aqui dá pra mim. Olha, gente, que linda. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto a estampa. Tem um capuz por na cabeça. É. Aqui você coloca o neném assim, ó. Ai, Deus abençoe aí a Dani. Eu amei. A Toalhão. Valeu, obrigada. Porque a gente ia precisar comprar. A gente talvez só compre mais uma. Ó, prazer que estoura o laco. Ó, da loja Marinha e Chirê também. Quem que é esse? A Náxila. Deus abençoe a Náxila. Ó. Que chique. Que chique, ó. Não, isso aí é muito curto. Ele não vai usar, não. Olha isso, gente. É um borinho, só que ele é de manga cavadinha, né? Nossa. E a salinha. Olha que chique, gente. Deus abençoe bastante. Deus abençoe a Náxila. Hoje foi rápido, meu amor. Nossa. Então. Queremos agradecer a todos mesmo pelo carinho de ter... Ai, eu até te lembro a menina te tem. De ter participado do Charif. Agora, próxima etapa, lá por segunda-feira, a gente já vai estar fazendo o... Gravando aí o sorteio. É. E outra. Pessoal, teve pessoas que nem da minha família que comprou, que eles não moram na nossa cidade. E como eles vão vir aqui pra estar visitando a maqueira, eles acharam melhor... Sempre queria fazer isso. O que que eu queria? Você não sabia? Tinha mais. Eles acharam melhor eles trazerem pessoalmente, né? Como eles moram longe... Aí eles não quiseram mandar pix, porque eles... Aí... É que nem minha mãe e o meu irmão, né? Com a minha cunhada. Que eles decidiram trazer o presente quando eles forem vir visitar a maquinha. Então, eles avisaram, né? Que não iam mandar pix, nada. Porque eles querem trazer o presente pessoalmente. E como eles já vão vir pra visitar a maquinha, então eles vão trazer o presente. E teve pessoas que... Que eu acho que teve umas quatro pessoas que chegou a pegar o número da rifa. Porém, não entregaram até o dia que eu estou gravando o vídeo. É, que a gente determinou. Não tem como a gente ficar esperando, né? A gente não vai ficar esperando, porque senão demora. É injusto pra quem já tá querendo que faça o sorteio logo. Sim, e como eu falei, eu já tô oferecendo essa rifa desde o Natal praticamente. É. Então, esse foi o vídeo. Queremos agradecer novamente a todos, né? Pela... Vem aqui. Pela nossa felicidade, né? É. Graças a Deus aí, a gente contou com o carinho de muitas pessoas, né? É... Vai ter muita coisa... Mãe, para! Vai ter muita coisa que a gente, né? Graças a Deus, a gente não vai precisar comprar. Principalmente fralda. Até R.N. Que a gente ia comprar. 90%. R.N. A gente já ia comprar pra levar na maternidade. Para! A gente não vai precisar comprar. Graças, né? Ao carinho de vocês. É... A gente... A única coisa que a gente comprou pra gente tá levando na maternidade foi as roupinhas R.N. Mas aí ela acabou ganhando também, né? E lembrando que também tá perto da... De a gente gravar aquele vídeo lá. Da maternidade. A gente vai tá gravando e vai tá trazendo pra vocês. É isso aí. Então vale a pena vocês já se inscrever, já ativar o sininho de todas as notificações E acompanhar os próximos vídeos aí. É isso aí. Vai ter vídeo. Agora, gente, eu peço um pouquinho de paciência pra vocês. Porque eu tô gravando a etapa de organizar no quartinho dela. Limpando o quartinho dela. Então eu peço pra vocês um pouquinho de paciência. Mas é que esse tipo de vídeo a gente vai ter que trazer no canal, né? Pra vocês verem como vai ficar o borda-roupa. Como é que vai ficar a cômoda. Onde vai ficar cada coisinha organizado. Então é isso, né? Eu peço pra vocês terem um pouquinho de paciência. Que vai sair esse tipo de vídeo aí em sequência. Então, né? Agradecer o carinho de todos vocês por nós. A todos que... É... De uma maneira especial comprou, né? O Charifa. E, galera, teve número que sobrou. Que a gente decidiu que a gente ia dar uma sexta de café da manhã. Né? A gente ia dar uma sexta de café da manhã. Então, a gente tá vendendo a parte esse número. É... No valor de um pique de 10 reais. E a pessoa concorre a um pique de 100. A gente ia dar uma sexta de café da manhã. Porém, às vezes a pessoa é de longe. Não tem como mandar sexta de café da manhã, né? Então foi isso. Foi o vídeo. Vai acompanhando aí. E o dia do sorteio já saiu, né? Até sair esse vídeo já saiu o sorteio. Sim. Tá bom? Então vem em sequência aí. E mais uma vez. E eu sou a sua farinha de todos. Que Deus multiplique. E esse foi o vídeo. Até o próximo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto